É isso aí Brasil! Tamo junto né? Hoje é você é o que amor? Você é raposa meu filho! Você é galo? Eu sou o que? Galo Cruzeiro? Atletico? Eu não sei! Hoje vai ter brilho! Olá meu povo! Seja bem-vendo no meu canal! No vídeo de hoje galera eu trouxe uma receita bacana para vocês essa receita é uma bomba entendeu? Eu vou te ensinar você fazer essa receita hoje não é muita coisa galera aqui ó tomate açúcar é se você quiser pôr açúcar entendeu? Se você não quiser pode deixar sem açúcar também agora vamos começar o vídeo hoje aqui ó você não vai tirar muita coisa eu vou limpar tomar galera vou te contar uma coisa um segredo um segredo ninguém tem que ouvir tá? eu não quero me escutar ouvir entendeu? É só nós! Essa receita depois você fazer você vai tomar vai descansar um pouco depois 30 40 minutos entendeu? Antes de começar o futebol entendeu? antes vocês tem que avisar vizinho eu acho que tem que vai fazer mudança entendeu? Porque sempre quando eu fiz essa receita a minha esposa fugiu fugiu de casa tem que procurar ela entendeu? Porque essa receita é uma bomba vamos lá galera você vai cortar tomate pôr no liquidificado aqui ó eu acho que eu vou fazer só um entendeu? Porque é só para mim ela não vai me ajudar a tomar isso vamos lá galera você vai adicionar um pouco a água você vai adicionar um pouco a água porque eu não vou fazer bastante só um pouco porque hoje ela vai fugir de novo galera ela vai fugir vamos lá galera a verdade galera essa receita não é só por causa homem que tem um problema na eleição é bom por muita coisa muita coisa essa receita mas sua pele vai ficar mais suave bonita seu rosto entendeu? muita coisa mas hoje eu venho ensinar você a fazer essa receita é só para você que vai jogar futebol hoje vamos lá galera vamos começar vamos começar vamos lá quero bater não preciso deixa eu ver não falta um pouco vamos bater um pouco vamos bater um pouco de novo e e e e e vamos vamos ver se tá pronto tá quase pode ser meu açúcar parte um pouco de novo e e e e e e e e e tem que deixar bater mais ou menos 5 minutos galera 5 minutos 2 minutos deixa eu ver se é a soca está aqui ah, vai se não é mais de pouco ok galera eu acho que eu vou coar ele entendeu você também pode coar pode coar se quiser pode tomar 5 minutos é muito mesmo pode tomar tudo sozinho essa glória vou deixar o resto galera é isso ai garoto vamos tomar galera vamos tomar eu vou tomar sozinho é isso ai galera aqui ó estou pronto já eu vou beber perto dela viu daqui a pouco ela vai fugir ela vai fugir galera entendeu não esqueça não esqueça de se inscrever no canal galera para não perder nenhum vídeo desse canal porque esse canal sempre vai ter vídeo para vocês que é homem como eu digo amor homem bruxa é você que não dá nada nunca nunca nem um dia na sua vida sua mulher fugir de casa a minha sempre todos os dias fugir entendeu tem que ficar andando na rua pergunta vizinho onde você viu minha mulher a sua mulher que vai na casa mãe dela entendeu tem que ser assim galera entendeu homem quem manda dentro de casa é homem aqui é eu entendeu aqui ó só tomar vou beber agora hum você tem coragem mesmo você tem coragem mesmo tem